Hellblade 2 Senua Saga é um dos jogos mais lindos já produzidos. Não só pela sua beleza estética, mas também pela sua história, pelo trabalho técnico e pelo cuidado com que aborda um tema extremamente sensível. Apesar de cravar com segurança que Senua Saga é uma das evoluções mais palpáveis dessa nova geração, ele traz consigo um perigo que pode machucar ainda mais uma indústria. Eu ativamente desgosto do primeiro jogo, e apesar de Saga fazer tudo que Sacrifice fazia de um jeito melhor, eu continuo detestando o combate, os puzzles e considero o ritmo muito mais lento do que eu gostaria. O primeiro jogo é algo que me surpreendeu bastante, se distanciando de como viam os jogos de ação, trazendo um combate que tentava simular algo mais pesado, mesclado com uma narrativa densa e provocativa, pois nem todos estariam dispostos a partir naquela aventura. Mesmo assim, Hellblade 2 me proporcionou uma das melhores experiências que eu já tive com um videogame, ao fazer algo que jogos evitam a todo custo, deixar que o jogador se frustre. E ao jogar Hellblade 2, ele entende o que é evoluir como sequência, mostrando que Senua é uma protagonista a ser respeitada e a Ninja Theory é mais um estúdio que quer seguir definitivamente um caminho onde seus jogos alcancem um público mais maduro, entendendo quantos videogames evoluíram. Senua finds a unique courage to keep pushing forward on a quest, no matter what. She sees the world differently to those around her, and faces challenges others would avoid. When driven so strongly by one powerful purpose, she will do anything to rid the world of the darkness. This is her life's mission, and she will not stop until she fulfills her quest. No primeiro Hellblade, somos apresentados a Senua, uma guerreira piquita que após ter sua vila atacada por vikings que mataram seu companheiro, Jillion, decide descer até Helheim para resgatar a alma do seu amado. Além de uma jornada épica, a história de Senua é uma exploração profunda da dor e da perda. Sua determinação em salvar Jillion reflete a força da sua ligação emocional. Traumatizada pelos acontecimentos, Senua não consegue distinguir o que é real e se ver constantemente atormentada por vozes e alucinações visuais. Essas alucinações são representações poderosas da sua psicose, oferecendo aos jogadores uma visão única de como é viver com uma condição mental tão debilitante. O jogo permite que o jogador experimente uma fração dessa realidade perturbadora. Meu nome é Eddi e eu vivi com psíquosis a maioria da minha vida. Para mim, psíquosis significa viver em uma realidade diferente, uma realidade que não compartilha com outras pessoas. O grande trunfo de Senua-Sacrifice advém do áudio binaural, uma tecnologia que é Pessoal, vivendo com psíquosis é muito escuro e miserável. Pessoal, vivendo com psíquosis, eu tenho que ouvir a voz de Deus, o contrário, ver e ouvir a voz de Deus. O grande trunfo de Senua-Sacrifice advém do áudio binaural, uma tecnologia que busca replicar a forma como percebemos sons tridimensionais e identificamos a localização de uma fonte sonora, trabalhando com a diferença de tempo e intensidade com que o som chega a cada um dos nossos ouvidos. Essa tecnologia é uma ferramenta crucial para imergir os jogadores da experiência sensorial de Senua. O uso do áudio binaural nos aproxima da realidade subjetiva da protagonista. Para isso, é necessário gravar utilizando microfones colocados em uma posição semelhante às nossas orelhas e captam o som da mesma forma que nossos ouvidos fariam. Quando ouvimos algo no mundo real, o nosso cérebro processa essas diferenças, construindo uma sensação de profundidade, permitindo que localizemos a fonte desse som. Ao transferir essa percepção para o jogo, a experiência se torna mais rica e imersiva. É como se estivéssemos realmente ao lado de Senua, compartilhando sua confusão e medo. Ao imitar essa abordagem, essa tecnologia consegue criar uma ilusão de espaço e direção, que torna a experiência muito mais imersiva, ou no caso de Hellblade. É isso que faz a experiência com um jogo tão perturbador e impactante. Senua acredita sofrer de uma maldição que faz com que ela escute as vozes de espíritos entre eles as fúrias, a escuridão e o narrador, que sabe sobre a presença do jogador e, ocasionalmente, quebra a quarta parede. Crer na maldição é um reflexo da luta interna de Senua. As vozes, por muitas vezes irritantes e aterrorizantes, também representam parte de sua mente abalada, oferecendo uma visão íntima de suas batalhas internas e conflitos pessoais. Ao avançar no jogo, descobrimos que Galena, a mãe de Senua, também sofria da mesma maldição. Porém, ela considerava isso como uma benção. O pai de Senua, um religioso devoto, discordava e acaba queimando Galena em uma fogueira quando Senua tinha apenas 5 anos. Um lembrete de que a luz e a escuridão estão em constante conflito, onde, tanto separadas quanto juntas, servem apenas para aumentar o nível da destruição de uma psique abalada por traumas do passado. Presenciar isso fez com que a psicose de Senua se agravasse drasticamente, ao mesmo tempo em que a memória do ocorrido acabou sendo bloqueada. Isso molda grande parte de suas ações e sua percepção distorcida da realidade ao longo do jogo. Apesar de disposta a enfrentar todos os seus medos, a Senua do primeiro jogo se encontra extremamente fragilizada. As vozes que ela escuta são agressivas e a todo momento julgam as suas ações, gritando, xingando ou rindo dela. Todo mundo tem uma ou mais vozes gritando entre nossas cabeças e Senua consegue, mesmo a parte de um videogame, mostrar que é preciso entendê-las para superá-las. Pouco a pouco Senua segue superando desafios, luta contra a influência da escuridão e finalmente chega aos portões de Helheim. Nesse ponto, ela percebe que a escuridão é uma representação dos abusos emocionais e físicos que ela passou nas mãos do pai, enquanto segue em direção ao seu confronto com Hela. A luta externa é apenas uma representação da batalha interna para aceitar e superar o seu próprio sofrimento. Para encurtar a história, Senua consegue derrotar Hela ao finalmente aceitar a morte de Jillian, banindo a presença da escuridão e aceitando as fúrias, não como uma maldição, mas sim como parte do que ela é. Um testemunho de autoconhecimento e redenção. Indiferente do que eu posso achar no primeiro jogo, é inegável que sua história é muito bem amarrada e a forma como ela se encerra, apesar de deixar uma abertura para uma sequência, é totalmente satisfatória. Na minha opinião, a Ninja Theory nunca havia imaginado realmente fazer uma sequência de Hellblade. Porém, a compra por parte da Microsoft e os planos para exclusivos de peso demandaram que o time se voltasse para uma sequência. Essa poderia muito bem ser a receita para o fracasso nas mãos de um estúdio menos experiente. Porém, maturidade acho que é a palavra chave por aqui. Desde o início, o estúdio sempre foi cuidadoso na abordagem sobre a psicose de seno. Ao trabalhar com neurocientistas, psiquiatras e pessoas que sofriam com essa condição, o estúdio trouxe um jogo que mesclava muito bem elementos de fantasia com elementos clínicos, de uma forma respeitosa e impactante. Senoa é experiencing um estúdio alterado de realidade, que seria muito difícil de entender, sem ter experiências de si mesmo ou jogando em Hellblade. A sua alma foi por dentro da Terra para nos encontrar. Você foi perdido. Não mais. Você está pronto para o que você vai encontrar aqui? Senoa é difícil dizer que é um estúdio, que é não real. Senoa, para mim, é. E, senoa, é. E, senoa, é. E, senoa, é. E é o que é levado ela, para fazer esses maravilhosos feitos de coragem, para superar a dor e a exaustação, para fazer o que ela sabe que ela deve. O estúdio utilizou o jogo para levantar a bandeira sobre a discussão de saúde mental, neurodivergência e acessibilidade, dando visibilidade ao assunto e mostrando que não se trata de um tabu. Eles nunca disseram de forma clara qual seria o transtorno exato de Senoa, com Don Matthew descrevendo a heroína como alguém rincar num estado alterado de realidade, o que é extremamente bem explorado nessa sequência. O jogo leva totalmente em consideração o ponto em que a personagem se encontrava no final do seu antecessor. As vozes, agora apesar de ainda terem momentos agressivos, não se comportam mais como algo à parte da protagonista. Elas têm medo de Senoa, melhor, elas têm medo de perder Senoa. Elas torcem, dão dicas, progridem ao raciocínio, levantam questionamentos que o próprio jogador pode estar dentro. O que me faz pensar se toda essa preocupação está realmente ligada à Senoa ou à existência de personalidades que não devem se tornar algo real. Determinada agora a libertar o seu povo da influência da escuridão, Senoa se deixa ser capturada por escravagistas e é levada até a Islândia esperando, de alguma forma, libertar o resto do seu povo. Mas o que está na mente acaba vazando para fora, já que, por mais que a preocupação com seu povo seja real, ela também está buscando sua redenção. Após uma tempestade fazer com que seu barco naufragasse, Senoa perambula pela costa, enfrentando os homens do norte por um longo caminho. Aqui começa o tom de um jogo que, com certeza, não vai agradar todo mundo. E quando eu digo longo, longo mesmo, durante cerca de meia hora ela caminha de forma dolorosamente lenta, alternando entre combates que sempre duram pouco mais do que deveria. Jogar videogame é um ato de diversão, ninguém quer perder tempo vendo a dor do outro, mas se tem algo que eu aprendi jogando videogame é que a imersão não é baseada apenas em gráficos e sim em sentir o que você está vendo. Em game design existem alguns consensos que nós, como jogadores, acostumamos a ver na maioria dos jogos. O realismo é sempre baseado no que se vê, ignorando por completo qual é a mensagem que o jogo quer passar. Imagina um jogo hipotético que se passa em um mundo pós-apocalíptico. Imagine que esse jogo demande recursos para a construção de armas e equipamentos. Como você consegue esses recursos? Explorando. Então você entra numa casa, abre uma gaveta e nada. Abre uma segunda gaveta. Nada de novo. Então você insiste e abre uma terceira e bingo, uma fita adesiva que de alguma forma vai se converter em um kit médico. Isso significa que sempre vai existir um item na terceira gaveta? Não. Mas três é um número comum de se utilizar para isso. Você abre a primeira gaveta e pensa, se eu posso abrir gavetas? Porque eu posso encontrar algo nelas. Você abre a segunda e segue no mesmo pensamento. Ao abrir a terceira e encontrar um item, pronto. Você já entendeu que esses itens existem e que nem sempre vai encontrá-los. E aí vem o trabalho do game design. Encontrar um item em toda gaveta seria monótono. Mas nunca encontrar seria frustrante. Ceno está ferida, cansada, não só desse momento atual, mas de toda sua jornada. Então, para entender as suas motivações, precisamos entender suas dores. E como não podemos sentir de verdade, o resultado é cansar o jogador pelo que ele vê e ouve. O cenário à frente é um deserto de rochas banhadas pela flor do mar. Não tendo um objetivo aparente, é algo que comece a mexer com nossa ansiedade, o que é intensificado pelas vozes em nossa cabeça. Ouvir sons fora dela cria uma espécie de alerta, ainda mais quando não tivemos qualquer menção de combate até aqui. O estado em que Senua se encontra não passa confiança de que ela poderia sobreviver a qualquer tipo de embate, ainda mais contra guerreiros violentos como os nórdicos eram conhecidos. Só que como a motivação de Senua transcende o pensar em si mesma, cada inimigo derrotado é um obstáculo colocado de lado. O jogo quer que você se sinta cansado, se sinta da mesma forma que Senua se sente ou pensa. Quando você não aguenta mais o tal e as vozes na sua cabeça gritam, porra, eu não aguento mais, achei que era o último. Mas a vida seria fácil se pudéssemos imaginar ou prever quando algo de ruim fosse terminar. O game designer é quem define a proporção entre frustração e recompensa que o jogador pode aguentar. E muito do sucesso de um jogo se deve a esse ajuste fino. Hellblade 2 quer ser algo diferente. Ele poderia ser só mais um jogo onde o combate é um apertado de botões desenfriados ao som de heavy metal de fundo e números de combos subindo no canto da tela. Mas esse é o problema. Ele não quer ser só mais um. O combate de Hellblade 2 está nos luzes do seu antecessor. Um combate simples e super coreografado. Não é o melhor combate do mundo, mas ele consegue ser prazeroso por algum tempo. Mas você enfrenta o primeiro inimigo, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chega no sétimo, você pensa que é o último. E ainda faltam três inimigos. Não pense também que você vai encontrar a revolução dos combates em um videogame. A ideia nem é essa, e sim, que você sinta o que Seno assente. É algo visceral, brutal, violento. Você não sente apenas a raiva de Seno a gritar enquanto desfere seus golpes ou ao seu sofrer ao ser derrubada por um inimigo. Mas aqui, diferente de esponjas digitais, o sentimento é que você está machucando alguém de verdade. São pouquíssimos os combates que não se estendem além da sua paciência. Mas mais do que isso, são poucas as sequências, seja de gameplay ou de história, que não sofrem do mesmo problema. Desde o início, a proposta é essa. É ser algo diferente. É evoluir em alguns quesitos que foi visto no primeiro, mas, aproveitando toda a evolução de uma indústria, criar algo realmente de impacto. Tudo é lento, moroso. Os puzzles envolvem correr mais devagar do que sua avó caminha por cenários gigantescos, procurando um ponto de vista específico. E a sequência da caverna dura pelo menos uns 15 minutos a mais do que deveria. E mesmo assim, posso dizer que eu amei esse jogo. Seriam então as vozes na minha cabeça que me fizeram falar mal dele? Eu estaria sofrendo de síndrome de Estocolmo? Existe uma cobrança constante por evolução, só que isso não é definido apenas pelo que você vê. É um conjunto de fatores que cria essa mudança, esse algo novo, fresco. Mas isso leva tempo, porque nem todos estão prontos para as mudanças que tanto cobram. É ter em mãos algo que, de primeira, será seriamente criticado. Mas eu lembro do que falaram sobre Death Stranding. Eu lembro sobre o que falam sobre Red Dead Redemption 2. E eu sei o que falam sobre os jogos indie. Lembra que eu falei em maturidade? Esse é o ponto. Se você já acompanha o canal, sabe que nós andamos um pouco cansados da mesmice. Red Dead Redemption 2 parte de um ponto onde ele entende que os videogames evoluíram, passando apenas de um mero brinquedo para o entretenimento. A gente não aguenta mais um mundo aberto de 100 horas em que a maioria das missões poderia ser 1,5. Estamos cansados do herói que é só uma casca movida ao acuteirismo. Chega de jogos que parecem os mesmos, apenas com skins diferentes. Assim como filmes, séries, música e livros, os videogames possuem gêneros e isso faz com que públicos específicos procurem aquilo que lhes agrade. Claro, existe o valor no conforto. Ter as expectativas quebradas o tempo todo seria exaustivo. Mas só consumir as mesmas coisas o tempo todo é tedioso. Se você está confortável jogando o mesmo jogo por horas a fio, perambulando por um mundo aberto que está mais morto que o modo ranqueado de hotstone, sem perceber que esse tal jogo é a mesma coisa de outro, de outra empresa diferente, fico feliz por você. Eu não sou assim. Eu sei que videogame é caro, eu sei que é arriscado sair da bolha, eu sei o quanto é difícil experimentar algo novo, mas eu me incomodo mais em não incentivar a mudança do que apenas cobrar por ela. Acho muito fofo fazer repostas no Twitter sentindo o fechamento de estúdios, mas quantos desses realmente jogaram algo dessa galera que agora estão desempregados e, por mais que os engravatados digam que não, estão sendo punidos por pensarem fora da caixinha. Eu estou falando sobre estúdios com bons jogos, mas com uma fama que não sustentaria bater de frente, pois eu não esqueço quando mudaram o estilo de jogo de God of War e a comunidade caiu matando sobre a escolha de Kory Barlog e sua turma. Você já pensou no que faz um herói? Não um herói de filme de ação de Hollywood, um herói de verdade. Já pensou no que motiva um bombeiro a entrar em uma casa pegando fogo, por exemplo? Um herói antes de mais nada é um abnegado, é uma pessoa que ajuda os outros em detrimento das suas próprias vontades. Mais do que isso, um herói é alguém que assume responsabilidades, alguém preparado para lidar com as consequências dos seus atos. Eu não quero mexer com a crença de ninguém aqui, e por isso eu não vou citar nominalmente um certo careca barbudo bom de guerra aqui, mas durante todo o tempo com o jogo eu fiquei pensando em como nosso amigo Clayton é mal explorado. Senua tem uma motivação muito maior do que ela, mas ela constantemente se sente despreparada. Ela tem medo, insegurança, enfrenta homens mais fortes, mais preparados, mais cruéis. E mesmo assim, ela segue em frente, mesmo quando as chances não parecem nada boas. A indústria de jogos tem aprendido a cada dia o quanto a evolução é necessária, e eu não estou falando sobre a parte tecnológica e sim dos seus temas. O combate de Hellblade 2 é simples, coreografado, mas ele também é visceral, ele tem peso. Mesmo sendo difícil perder um combate, ou talvez impossível, a sensação de que aquele é um combate até a morte se mantém. Empresas grandes vivem de resultados grandes, e para isso acontecer, elas precisam alcançar o público que antes não tinham, e é por isso que a sua fanquia favorita vai passar por mudanças. Chuva, sangue, lama, você não apanha, levanta, cai, se estuja, grita cada golpe. Seus ataques, eles não são sempre bonitos. No contrário, principalmente seus golpes mais fortes, denotam o desespero. Seus gritos, a sua postura, demonstram que aquele personagem quer sobreviver. Enquanto estamos sentados, olhando para o relógio, esperando o próximo grande jogo que abalará as estruturas do mundo dos joguinhos, essa galera está batalhando contra as nossas expectativas, contra as expectativas dos engravatados e como encaixar a sua ideia nisso tudo. Mas ela não quer sobreviver por ela, e sim porque ela tem uma missão, ela quer salvar aquelas pessoas. E mesmo em meio a toda a tragédia que ela vive, e a todas as dificuldades, ela ainda é capaz de ter empatia com seus adversários. A Ninja Theory criou algo impressionante com Hellblade. Ela focou em um dos elementos mais importantes em videogame, se tornando um exemplo em como se contar uma história forte de uma maneira tão viva e impactante. Quando o jogo me coloca uma dezena de combates em sequência, ele quer que eu me sinta cansado ao final. Cada combate possui uma carga emocional gigantesca, e os desenvolvedores sabem como extrair o sentimento certo do jogador. Quando eu fico empacado em um puzzle, a frustração que as vozes das furias carregam é também a minha frustração. O sentimento de não ser capaz, de não dar conta, medo, a incerteza. A única forma de extrair tudo isso é colocando o jogador contra a parede, fora da sua zona de conforto. E esse é o tipo de jogo que não poderia sair das mãos de um estúdio menos maduro. Hellblade 2 é um jogo que representa toda essa evolução de maturidade que a indústria persegue, mas que ainda tem receio de fazer disso um objetivo principal. Para subverter o game design, é preciso primeiro dominar esse game design. Para surpreender o jogador, é preciso primeiro entregar exatamente o que ele espera. E para conseguir bancar a frustração e não guiar o seu público pela mão, é preciso ter se provado antes. Enquanto os indies seguem essa linha mais arriscada, bancados por publishers que já marcaram o território da estranheza do diferente, empresas como a Ninja Theory gastam fichas para manter sua ideologia viva, acreditando numa indústria diversificada e que está em constante evolução. Hellblade 2 é uma experiência visceral e brutalmente honesta. É um jogo que nos obriga a lidar com a frustração, não se curvando as convenções de game design, desafiando a fórmula do fácil e recompensador. E seu novo jogo é a representação perfeita do que temos visto quase que todos os dias sobre o futuro daqueles que tentam nos entregar algo que não alcança nossas expectativas, mas que a subverte. A romper com essas expectativas nos coloca em sintonia com as angústias e com a resiliência de Senna. O impacto que isso deixou em mim é inegável. Onde o perigo fica por entenderem que mais jogos graficamente perfeitos como esse sejam necessários, quando na verdade a mensagem é que mais jogos com maturidade de Hellblade 2 vejam hoje do dia. Obrigado por ter ficado até aqui, eu espero que vocês tenham gostado e eu aproveito para pedir que você curta, comente e compartilhe. Mas se por acaso ainda quiser ouvir um pouco mais sobre as nossas opiniões, o nosso podcast Old Talk está de volta e pode ser encontrado no seu agregador favorito. O link você encontra aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.